Estamos tranquilos, meu mano. Como estamos, velho? Aí eu lembro que eu acordava às 5h30 da manhã, tomava meu banhinho, tranquilo. Era o quê? Aí, às 6h, eu tomava um cafezinho, pá, tranquilo. Escovava o dente e tal. Tchau, mãe, tchau, pai. 6h10 no ponto. Pegava o bosão, ia. Nossa, mano. Metrozão na cidade de São Paulo, estação da luz, 8h da manhã. Negócio foda, mano. Bons tempos, cara. Bons tempos, mano. Bons tempos que eu espero que voltem. Nossa, velho. Perdi dois anos da minha formação nessa brincadeira aí, mano. Fazer... Fazer prova presencial, mano. Não, vou... Vou ficar quieto. Porque eu também sei lembrar dessa época que eu choro. Não pode. Tô na versão de PC, sim, Yuri. Realmente complicadíssimo, mano. Mas tudo bem, paciência. Relaxa, Lupinha. A gente volta pra ela. Invadindo aula e transmitindo pornô. Não. Como é que estão fazendo isso? Mano, vini. Deixa eu te contar um bagulho. Aula de psicanálise, né? Você sabe que psicanálise é basicamente sexo, né? Tranquilo. Tava lá tranquilo, todo mundo apresentando o trabalho suaves. Tá ligado? Todo mundo apresentando o trabalho. Todo mundo lá. Ah, então. Nós estamos aqui apresentando a histeria. O conceito de histeria pra psicanálise. Beleza. Aí a professora tinha pedido o trabalho assim. Gente, ó. Eu quero que vocês... Esse pênis exatamente. Gente, eu quero que vocês tragam um fragmento de alguma obra. Seja ela audiovisual, música, filme e tudo mais e tal. Beleza. Aí trouxeram lá o conceito de histeria. Aí explicaram. Falei, porra. Explicação básica, mas, né? Funcional. Legal. Aí na hora de mostrar o fragmento do filme. Eles mostraram uma sessão de hipnose. Eu falei, caralho. Pré-psicanálise. Interessante o que estão usando, né? Gostei. Donada. Donada. A mulher, ela começa a se jogar no chão. E é tipo... A cena era da mulher, tipo, gozando. E aí, tipo, a mina gemendo altão. Tá ligado? Porque era uma cena de filme que demonstrava realmente como a psicanálise funcionava. Então era a mina gemendo altão, altão, assim. Tipo, estourando os ouvidos de todo mundo, velho. E aí, tipo, todo mundo no meu grupo do WhatsApp. E a gente caíma no gemidão do Blackbird, que é a plataforma que a gente usa pras aulas. E, mano, eu tenho dó de quem tava escutando na caixinha de som, velho. Eu realmente tenho dó, mano. Se é que tem alguém hoje em dia que usa caixinha de som. Ou, sei lá, tipo, no somzinho do notebook, tá ligado? Mano, mas... Gemidão altão, velho. Altão. E aí, tipo, eu só consegui ficar vermelha. E aí eu olhava pra cara da professora, assim. E ela, tipo, onde é que enfia minha cara? Mas, obviamente, que a gente já tá acostumado porque a gente escuta isso. A gente sabe como é que é. A gente leu sobre isso. Mas foi um bagulho muito, muito, muito aleatório. Tipo, muito aleatório. Mas foi muito engraçado. Tipo, todo mundo no meu grupo do WhatsApp, todo mundo rindo, velho. É um negócio absurdo, assim. Se eu procurar no arquivo lá de aula, deve ter essa aula gravada ainda. E aí, quando acabou, a professora... Então, gente, ótimo trabalho. Muito bom. E foi isso, velho. Mano, foi muito bom. Eu imagino a professora chegando... Chegando no grupo dos professores. Mandando mensagem, assim. Gente, pelo amor de Deus, alguém me socorre. Colocaram um puta gemidão aqui no meio da aula. Ai, velho, que incrível, mano. Puta que eu pariu, velho. Eu passei muito mal aquele dia. Eu já tô acostumado. Mas, assim, é um negócio muito... Muito foda, mano. Ah, não, Yuri. Eu gosto. Eles vão continuar lá. Eu não vou tirar eles dali. Mas eu vou fazer com a minha pegada atual. Eu não vou... Oh, porra. Mas eu não vou... Eu não gosto daquela pegada mais... Sei lá, informal. Sei lá. Eu gosto da pegada que eu tô tendo agora nos vídeos. Mas eu vou deixar lá, tá ligado? Aí quem... O meu detonador do TR-3 é deficiente, gente. Ele tá deficiente. A Madubo Gord, ela... Ela tá com o som atrasado no YouTube. De prazer, Vini. De prazer. Porque, vamos pôr o seguinte, né? A hipnose te ajuda a entrar em contato com aquilo que tava inconsciente, né? E aí, tipo... Geralmente, o material que era reprimido na década de 40... Na década de 40, não. Perdão. Na década de 10, década de 20... Era material sexual. Então... A gente tem... A gente vai ter a mulher gemendo que nenhuma... Uma pessoa que, enfim... Tá tendo o melhor sexo da vida. Entendeu? Jogadores de Free Fire. É, mano. Eu não tinha muita noção do que eu brincava naquela época. É que agora eu já tenho mais expertise também nos jogos. Eu acho que eu conseguiria trazer um detonado um pouquinho melhor. Que nem o detonado do TR-2, por exemplo. Ele é o único detonado que eu não fiz em Nomads do canal, entendeu? E ele precisa ter. Eu vou fazer o tutorial de platina do TR-2. Eu tava treinando o... O tutorial de platina do TR-1. Quando eu te vi no chat pela primeira vez... Mano, eu lembro que você comentou no vídeo meu da Strahl of Fortress do TR... Do Angel of Darkness. E aí, acho que foi logo depois que você apareceu no chat. Eu te coloquei no... Num vídeo e é isso. Sim, você vai fazer primeiro que eu, mano. Você vai fazer primeiro que eu. Eu vou fazer o tutorial de platina do... Nossa, o que eu tô fazendo aqui? Errei a rota. Eu vou fazer o tutorial de platina do TR-1 primeiro. E aí eu vou começar o tutorial de platina do TR-2. E outro, eu quero refazer todos no RetroArch. Tipo... Agora que eu gravo... Agora que eu tenho uma edição de som melhor... Agora que eu tenho um microfone melhor... Né... Enfim, eu gravava... Mano, o detonado do TR-4... Se vocês forem ver lá em Alexandria... Na fase de... Na fase das catacumbas... Perdão, lá em... Lá em... Lá em Catacombs. Meu nariz tava entupido e eu tava cagando. Eu gravei o vídeo daquele jeito mesmo, sabe? Aquilo me irrita profundamente, mano. Porque alguém que tá procurando um... Um detonado sério não vai querer aquilo, sabe? Vai continuar lá. Mas eu vou fazer outros. Não, não gravei cagando. Fiquem tranquilos com relação a isso. Mas ia ser muito engraçado. Mas assim, eu não tava nem ligando, sabe? Eu quero fazer uma... Um mapa mais decente da... Como é que é o nome daquela fase? Underneath the Sphinx. Eu quero trazer mais informações. Deixar as FMVs rolarem, enfim, né? Trazer um detonado que seja mais... Informativo mesmo. Pegado a Battle of Games. Porque naquela época eu ainda tava tentando me distanciar do Battle of Games. Só que... Foda-se, ele não existe mais. Eu sou o próprio Battle of Games agora. Eu vou raspar minha cabeça. Foda-se. Foda-se. Quem é Battle of Games? Porra, não sei também. Criei na minha cabeça. Made-up name aqui. Ah... Pô, mano. Eu só tenho dois anos, mas a gente muda demais. Só pelas suas lives dá pra perceber. Mas eu curto demais aquela pegada. Ainda mais pelo TR4, que é longo. Você faz uma interação extrovertida. Isso não vai mudar, entendeu? Isso não vai mudar. Mas eu acho que por muitas vezes no TR4, por ele ser longo, eu não consegui, tipo, transmitir um conteúdo interessante e eu fazer a piada sem necessidade. Eu acho que a interação extrovertida tem que continuar, mas eu acho que eu gravava muito no Foda-se. Entendeu? Não editava o áudio. Deixava o áudio do jeito que tava. Enfim, era muito complicado. Hoje eu gravo o áudio em duas trilhas. Naquela época eu gravava o áudio em uma trilha só. Se o áudio do jogo ficou baixo, foda-se. Se o áudio do jogo ficou alto, foda-se. Hoje eu gravo em duas trilhas. Eu edito o meu áudio. O meu áudio fica mais grave. Ele fica comprimido. Ele fica muito bonitinho. Então, e outra. Eu quero gravar no Play 1, que tem o eco, que tem todas as noções que o Play 1 tem. Ah, tá. Sim. Aquela coisa ali, aquilo ali foi... Na época eu não namorava com a Sarah ainda. Aí eu retiro. E aí eu lembro que eu falei pra Sarah, assim, eu falei, mano, eu fiz uma merda tão grande no meu vídeo que eu tive que regravar ele quase... Quase que inteiro eu tive que gravar a parte das trincheiras. Mas a Sarah morreu de rir, mano. É, mano. Pois é, Yuri. O rap dele eu vou mandar só no... Mano, Yuri. Eu vou reagravar o detonado do TR3. E quando eu chegar na Thames Warfield, eu vou mandar esse rap. Pode crer. What's up, everybody? I'm badass games. The level I'll be doing is the work of Thames. Gonna burn through the stage and put it up in flames. And it's time to make land on my bitch like Hank James. E f***? É gostoso de fazer isso. Mas é difícil falar gonna burn through the stage. É difícil fazer isso. Se não fosse rápido, eu conseguiria falar melhor. Ai, caralho. Não, fica tranquilo. Eu pulo, fica tranquilo. Eu pulo, eu vou... Eu vou fazer o alinhamento direitinho. Não vou pular no foda-se, não. Eu pulo, eu pulo, eu pulo. O Larsen errando os tiros pra mim é tudo, velho. Eu juro pra vocês. Pronto, meus queridos. Passamos.